Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Eu sei que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Suamusica.com, a plataforma mais ouvida Segura aí Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eita, já sabe né Se não aguentar, por quê Eita, já sabe né Se não aguentar, por quê Você adotou cantins Uhul Esse é o Rocker Rio de Luxe atualizando Vem comigo assim, vem Uhul Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia-noite eu tô aí em fundo Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pô, já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Sentei meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp Uhul Viri E vem com o Rocker Rio de Janeiro Uhul Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia-noite eu tô aí em fundo Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando Faz tempo que estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pô, já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Já sabe né Se não der certo Foi pro que há, menino Eu não me conheço Foi pro que há, menino Eu te amo Eu te amo Eu te amo É pra tocar no paredão Meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar no sítio numa casa com opende Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir viseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acorda de manhã escutando cantar no galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota entrei pra turma no chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão em uma caminhonete Eu vou dar uma boi na sua queijada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão em uma caminhonete Eu vou dar uma boi na sua queijada do Nordeste Meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com opende Eu vou comprar cavalo, vou correr pra queijada Só vou curtir viseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acorda de manhã escutando cantar no galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota entrei pra turma no chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão em uma caminhonete Eu vou dar uma boi na sua queijada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão em uma caminhonete Eu vou dar uma boi na sua queijada do Nordeste E é o seguinte Quem não aguentar pode pro que é mesmo Uh! E sei com a câmera falar de amor Eu digo assim Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Era tudo aquilo que você não quis Saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver É pra tocar em todos os paredões Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Do que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Era tudo aquilo que você não quis Saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver E que me queira ver Não tem mais volta Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal Não tem mais consigo Pensamentos Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Queira tudo aquilo que você não quis Saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que boboam Essa minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Queira tudo aquilo que você não quis Saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Joga na pegada do vaqueiro Joga na pegada do vaqueiro Arruma suas malas que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir suas roupas Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixo por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu queiro Segura aí, bebê, ó Eu digo assim Vem Arruma suas malas Que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir suas roupas Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixo por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida All the time, mãe, mãe All the time, mãe All the time, mãe, mãe Uh, 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 uh